Momento biologia, olha o que foi que eu encontrei em casa galera Quando eu chego na minha residência, biologia Encontro esse cara Biologia, olha só Deixa ele passar pra minha mão aqui Momento biologia Com o grande lagarta Glória a Deus galera Vou soltar o coletor aqui Hum, que maravilha de Deus Olha só galera, que linda, linda Momento biologia galera Olha só o tamanho Desta espécime Glória a Deus galera Olha aí galera Momento biologia Calma com toda calma para o animal não se enfurecer Momento biologia galera Olha só quantas pernas Olha só quantas pernas galera Olha só quantas pernas galera Biologia Linda, 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 linda Valeu galera